Quando é que se começa a interessar por concursos de beleza? Então, eu... Isso é muito interessante, que eu acho que começa-se a interessar muito cedo. Sim. Ainda era patinho feio. Sim, eu aos 16 anos, isto foi basicamente assim. Na minha cidade há um concurso pequenino que basicamente incentiva as jovens a concorrer. E a minha mãe dizia assim, ó Thelma, tu podias tentar... Porque eu estava num mês de baixa da escola, ou seja, foi num mês em que eu saí do secundário e depois estava no passe para ir para a escola profissional. E a minha mãe disse assim, olha, seria bom para tu ganhares autoestima. A escola profissional seria em que curso? Cozinha e pastelaria. Ah, muito bem. Parece-me bem. Sim. E então a minha mãe disse para eu concorrer e tal. E eu disse, não, não quero. Não quero, isso não é para mim, acho que não vai correr bem. Se olhaste bem para mim, usou o aparelho, nem sei andar de tacões. E ela, mas devias experimentar, isso também seria bom para tu ganhares mais autoestima. Eu disse que não. Depois o meu namorado ouviu a conversa, o David ouviu a conversa e disse-me, não, tu vais. Literalmente obrigou-me. E ele e o meu pai obrigaram os dois a inscrever-me. Então é aí que tudo começa. Sim. Pronto, e depois não ganhei nada no concurso e logo no mesmo ano eu disse, eu quero experimentar o Miss Queen de Portugal. Porque eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que é a Glória, que ela disse-me, eu acho que tu deves experimentar o Miss Queen de Portugal. Vai ser uma experiência incrível e tu vais conseguir superar-te. E assim foi. E é o Miss Queen de Portugal que a leva depois a Miss Universo. Exatamente. Que decorreu há dias. Há dias. A gala final onde ficou no top 16. É verdade. Quantas concorrentes eram? 85. Cá está, é brilhante, não é? Mas olha, um concurso de beleza para si seria importante, porquê? Pelo facto de ter sido tão maltratada em criança e tida como menina feia no olhar dos outros? Eu não queria mostrar nada a ninguém. Eu queria mostrar a mim mesma que eu conseguia, acima de tudo. E os concursos de beleza, o Miss Queen de Portugal, o Miss Universo de Portugal, o Miss Earth, todos os concursos pelo que eu passei, foi um incentivo, uma motivação para eu sair da depressão. E sem eles, e sem a organização, sem a NB Portugal, eu acho que não conseguiria. Eu acho que neste tipo de concurso há ali uma altura em que vocês têm que falar, têm que ter o dom da oratória, não é? E certamente treinou, não só treinou isso, como treinou o inglês, etc, etc, durante meses. Será que levou o tema do bullying para um concurso de beleza? Lavei. Pronto, era essa a minha dúvida, eu achava muito bem que o fizesse. Lavei, principalmente aqui no Miss Universo. Pois. Principalmente aqui. Foi um dos meus projetos, que é a Ser a Voz da Realidade. Eu fiz várias atividades em organizações, anti-bullying, fiz algumas palestras. Também visitei, ou tive outras iniciativas em visitas. Viajei a nível nacional com o Miss Queen de Portugal, que nós fazemos o concurso nacional, e eu apresento o concurso. E eles fizeram questão que eu falasse do meu projeto a todas as candidatas, porque eu sei que há muitas meninas que estão aí e que me estão a ver e têm curiosidade em participar, mas têm vergonha e não têm autoconfiança. E nós trabalhamos isso. Nós trabalhamos mulheres para que elas se sintam bonitas por dentro e por fora. Essa pode ser uma das suas bandeiras, não é? É, sem dúvida. Aliás, é, certamente, atualmente, e pode ser no futuro. Sem dúvida. E um ano, como Miss Universo de Portugal 2022, acarreta. O que é que tem que fazer? Vou-me manter com os meus projetos sociais e ambientais. Acima de tudo, quero também ver mais dentro do que é realmente a saúde mental. Estou a planear algumas visitas a alguns hospitais, também para ver a área psiquiátrica. Está a pensar em retomar os estudos ou não? Quem sabe um dia. Não é? E se os retomar, vai na direcção da psicologia que lhe me dá? Se calhar já não. Ah, não? Não. Se calhar já não. Então agora para onde é que iríamos? Eu gostaria muito da área da comunicação, de jornalismo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Foi uma paixão que eu criei, desde que fui Miss Queen de Portugal. Tive a oportunidade de apresentar os eventos, tanto a nível nacional, como depois os grandes finais. E foi uma paixão que eu fui criando. E então eu acredito mesmo que... A tua querida entrar neste mundo da televisão é... Quem sabe? Quem é esta Thelma que eu tenho à minha frente? Depois de ter passado o que passou. É uma Thelma... É uma Thelma... Resiliente. Aprendeu a ser? Sim. Com a vida? Sim. Sem dúvida. E fico mesmo muito contente de hoje poder estar aqui e de ser um exemplo para várias mulheres, vários jovens que me estão a ver neste momento e que só lhes tenho a dizer que se um dia quiserem mesmo algo na vida deles para correrem atrás, porque tudo é possível. Se olharem para mim, não era nada, não me sentia nada, não me sentia ninguém. Toda a gente dizia que eu não ia chegar longe, que eu não ia ter nada na minha vida e cheguei ao top, a um dos topos mais difíceis do mundo, que é o top 16 do Miss Universo. Era aquilo que eu dizia, a história do patinho feio que virou um cisne. E fico mesmo muito feliz. Muito obrigado. Boa viagem de regresso à Popa de Varzim. Obrigada. Muito obrigada. Ficam-me a dever umas rabanadas.